Fala rapaziada, é a última vez que eu trouxe o jogo rapaziada, eu falei o nome do jogo errado, meu Deus, na verdade o nome do jogo é Legend Fighter, eu tô vindo de novo pra tentar derrotar ele. Legendado por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, nem tinha como, velho Bugou tudo, desisto